Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Waka e galera, bem-vindos de volta a nossa campanha de Older Invasion aqui no canal do Waka E galera, eu acabei de fazer um claim aqui, tá? Eu fui clicando aqui e acabei fazendo um claim entre o último episódio e esse Mas é isso, tem um claim aqui agora, tá? Pra vocês saberem O meu colonizador por enquanto ele está parado, é de propósito, tá? Eu não pretendo usar ele por enquanto, eventualmente nós vamos usar Agora galera, isso aqui está bem mais estabilizado, a quantidade de empréstimos que eu tenho Com a quantidade de juros que eu estou pagando e tudo mais, porque ele está muito mais estabilizado Estou bem mais sossegado agora Ok, deixa eu fazer o shift consolidante aqui mais uma vez Esse cara continua explorando, eu não acho que ele tenha mais alguma coisa pra explorar não Eu preciso de colonial range agora Ah, na verdade ainda tem, ok, pode ir Preciso de corno nisso aqui e eu preciso declarar guerra nesse cara aqui também Ok, vamos declarar guerra, a guerra é pela capital dele, eu acho, exatamente Vou declarar e vamos fazer isso Quantos navios ele tem? Ele tem navios? Tem, sete chips Vamos lá guys, vou fazer essas sejas aqui rapidinho Vou ficar sentado nessa província aqui, eu não acho que ele vai fazer alguma coisa Esse cara aqui está meio em perigo, mas tudo bem E eu esqueci de voltar a fazer esse spy network com você Acho que a Agha me descobriu, mas whatever, eu vou continuar fazendo spy network nele Deveria ter esperado aqui um pouquinho também pra atacar Shook e fazer as duas Fazer claim nas duas províncias dele Não vai dar certo, eu espero Os cara tem 3k de exército, ok Poderia fazer full core nessas coisas, mas eu preciso de pontos desesperadamente, galera Uau, eu preciso muito de pontos Preciso não ter noção Ok, acho que a Agha está mandando um insulto pra mim Deixa eu devolver o insulto Vou dar o insulto Isso vai me dar um pouquinho de power projection Bom, deveria me dar power projection Aparentemente não deu Eu não posso fazer embargo nesses caras agora E antes de declarar essa guerra eu deveria ter setado outro rival também Passou No time Ok, mais um forte nível 1 Mas que eu não consigo bloquear Esse cara vai vir desfazer a sede aqui, eu acho Corrupção de graça, por que não? Estou em corrupção Isso está sendo um problema pra mim Eu tenho que começar a investir um pouquinho de grana nisso Vou investir um Ducato aqui nisso Pronto Vou começar a derrubar essa corrupção Porque isso pode me atrapalhar demais Aparentemente mais alguém declarou guerra em você, né? Não só eu Daí de prestígio Ah, sei lá, tanto faz Vai fazer a diferença Eu posso voltar ele Essa província aqui é... Montanhas Isso é um problema Enfrentar esses caras nas montanhas não necessariamente é uma boa coisa Não sei se eu quero enfrentar eles nas montanhas Eu gosto muito do Manpower Whatever Isso aí Deu certo no final Eu fico solidente pra não torrar o Manpower com o Recovery E é isso Eventualmente isso aqui vai cair, né? Eu vou fazer... Fonexation nesse cara também Tirei o controle daquilo ali Unrash continua subindo Exatamente Unrash, mas... Nosso... Risco de rebeliões Deixa eu finalizar essa guerra Aqui, aqui... Grana Gente, o Tocato é bom, hein? Ok, tchau Que ver o mate Você vai ficar aí mesmo Fico solidente Esse cara aqui eu tenho que ver pra onde ele vai Se ele vai descer ou se ele vai vir pra cá Eles costumam ir na capital, mas não há uma regra Eu já não posso subir autonomia aqui, isso é ruim Por que eu não posso subir? Precisamente não sei Isso aqui eu não posso fazer core, sério? Uau Ok Deixa eu ver pra onde ele vai Lugar nenhum Ele fica sentado aí Ok, ele... Tá descendo pra cá, né? Ok Pra cá também Vou pegar esses caras aqui Se bem que eu tô achando que ele vai pegar o... A IA primeiro Olha só que estranha Só que a IA vai me defender ali Não, ela tá Black Flag Ok Seria... Interessante Não, cara Para com isso Musashi Musashi Chatice Vamos lá, dar um jeito nisso Eu posso dar Tech Up Tech Militar Liberaria canhões Seria bem interessante Mas eu vou juntar esses pontos Eu pretendo utilizar ele pra outra coisa E aí? Quase lá, né, galera? Aqui é Tengri Seria interessante Maybe Maybe Fosse interessante converter essas flores Talvez Vou fazer uma coisa aqui Você Beleza, é isso Tenta diminuir o rash dessa região Também Separatistas por todos os lados Sinto prestígio Rebeleão em Musashi Nossa, vai jogar no power Isso aqui é onde? Aqui Lá embaixo Agora Vem pra cá Além disso Eu vou levantar mais um exército Aqui Eu preciso ver os pontos Tipo, desesperadamente Preciso muito desses pontos aqui Oh, guys Peace and War Beleza Funciona o dente Posso clicar? Alguns problemas aqui Mas ok Rebelde no Sokawa Acho que o Sokawa tá aqui do lado Mas eu não lembro onde é Vou por aqui, sim Ué What? Tô escrevendo errado Ah não Tudo bem É inseto E essa província Ok, isso explica Vou colocar essas unidades lá Deixa eu fazer de novo Vamos tentar lidar com essas rebeliões Tentar né galera Ponto 9 aqui de rebelião ainda Ok Eventualmente vai acontecer Nova companhia Mercenário Ok Você pode explorar ainda Sério Norte Isso, pacífico Ok Eu já consigo fazer Não O core nessa província aqui terminou Significa que eu posso decorar essa não What? Não é o mesmo mar? Esse mar aqui É o mesmo mar dessa aqui What? Tá, isso aqui eu fiz core, certo? Ok Isso aqui eu fiz core Essa aqui eu estou fazendo core também Galera, meu colonel orange Por que raio de motivo eu não posso fazer core nessa? Não faz sentido Uma coisa muito errada Galera, tem alguma coisa muito errada aqui Ok Não quer, não quer né Quem sou eu Vou brigar com o jogo 49 Com o Sokawa Com a Chicago Perdão Isso que é interessante Certo Deixa eu ver um de mais Nós podemos Tomar desenvolvimento desses caras Essas províncias aqui Nenhum outro produto É decente Talvez dessa Ah, essa aqui eu já fiz Essa aqui talvez Essa aqui é uma boa província Essa aqui é uma boa província Vamos clamar ela também Ok De questão né Da tech app Ou Comprar Nosso desenvolvimento Que é isso Cara nível 2 Ok Não quero gastar pontos diplomáticos Nessa brincadeira Eu preciso muito do meu Colonial range Tipo muito mesmo E o pior que o Colonial range Ele só vai vir no nível 7 E eu ainda estou indo para o nível 5 De tecnologia Uau Renovei um monte de empréstimo Significa Inflação lá em cima Ai ai Estou negativo Conto da inflação Agora Tem mais algum lugar para ir? Não Ok Tá Eu preciso comprar isso aqui Urgentemente Hum Eu quero Ativar Cadê? Development Ok Seria interessantíssimo Evoluir isso aqui Cara Eu vou fazer isso Vou pegar mais um empréstimo Para evoluir aqui Para economizar pontos Vamos evoluir isso aqui Nível 2 Ele me dá 10% de desconto 5% de desconto Estão vendo Eu tenho certeza Eu vou dar esses dois Que ele clica Tem uma grana Bom Você ainda não está feliz o suficiente Deixa eu ver se tem alguma coisa que te deixa feliz Turning Capacity Né Não Cara Eu não quero perder Crownland Edition Decay Prestígio National Tax Não Só que Maybe Settler Chance Settler Increase Tudo mais Sem dar Crownland Eu gosto dessa ideia Vamos colocar no céu Eu deveria ficar mais feliz Sei lá Deixa eu clicar aqui De qualquer forma E qual a missão Que nós podemos fazer aqui Eu adoraria fazer Alguma do Clero Temple Great Temple Ok Isso parece bom Vamos fazer do Clero Perfeito Você não me deu o desconto Você me deu o 15% de taxa Eu acho que tem que estar acima de 60 Eu não vou conseguir fazer isso Esquece isso Fiz cliques ali à toa Ok galera Vamos lá Vamos comprar a instituição aqui O ponto todo aqui É comprar a Renascença agora Vamos começar a pagar por isso Eu quero É muito caro Dá dó de gastar os pontos Mas vamos lá Vamos gastar mais pontos Os militares Sempre vou colocar os militares No máximo Perfeito Então agora eu vou clicar aqui Ok 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 Não vai dar pra comprar ainda Ok 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 E é isso Preciso esperar por pontos agora Basicamente desenvolver isso Que tá custando 90 pontos Vou perder prestígio Eu falei pra vocês Que eu precisava Desesperadamente de pontos Eu poderia gastar pontos Diplomáticos aqui Mas Ah Sei lá Eu não quero Isso é verdade Mais um tique Por favor Ok Quase lá né 78% Quase lá Mas Eu vou ter que esperar um tempo aqui Um tempo pra fazer Hum Isso aqui tá Um estado bem interessante Vamos fazer assim Eventualmente a gente faz Core Assim que possível E eu vou ter que fazer grande Não vou ter né Isso é bom Isso aqui tem um problema Quando você desenvolve a capital Fica bem mais barato Ela não faz isso não Muito caro 90% Exatamente aqui Onde eu estou desenvolvendo 0.5 Jungrash agora Yey Vamos lá galera Eu preciso de pontos Tem muito que eu posso fazer Eu tenho que comprar Renascência Muita coisa Pra se fazer ainda Galera Mas A gente vai conseguir Se tudo der certo Seria maravilhoso Dar em spawn No colonialismo Já foi em feito core Não Porque isso aqui ainda não terminou Fala sério Hum Posso colocar isso em trade company Sério Qual trade company Que isso aqui seria considerado Manchurian Charter Muito legal Eu posso clicar aqui Tem que estaria pra pegar Aqui galera Que valeria a pena Combate Adaptativo Será Everything in front of the nation Vortex Subjects Injustify wars Isso aqui não vai durar Por muito tempo Mas não São uns 10 meses Só Então O que eu posso pegar Que vai Ser melhor no curto prazo Talvez seja Vortex Talvez seja aquilo mesmo Cara Eu quero muito Minha próxima técnica militar Também Isso aqui vai me ajudar Infinito Preciso muito de canhões Inclusive talvez Minha já esteja nela É de fato Tech 7 Todo mundo tem Tech 7 Só eu não De pontos Deficiência Daqui a pouco Eu tenho que renovar Todos os meus empréstitos De novo Isso significa dever Ainda mais A gente está indo De grana Eu faço 6.53 Ducato Isso é bom Até que a gente está fazendo Uma bela grana De trade Aqui Cor feito com sucesso Significa que eu posso começar A score aqui Rideway Vou gastar 18 18 pontos Com aquele cor Provavelmente eu consigo Não Fala sério 291 de Aleut Pera What Calma o Sasuka Quem é aqui né Com essa província Aqui Feita a core Eu estarei mais próximo Dali E eu consigo começar A colonizar Eu preciso muito Começar a colonizar Rebells Autonomia What Autonomia Então Vou clicar ali Mas não vale a pena Preciso de mais um clique Cara a gente só está fazendo 6 pontos Administrativos por mês Uau Isso explica Ainda está em 78% Isso aqui não vai acontecer nunca Tá Mais 2 cliques Vai Mais 2 cliques Vai dar certo Eu gosto Do arm profissionalismo Problema Deixa eu ver como é que está Minha arma profissionalismo Nesse momento 2.5 Sei lá Quanto faz Dá para parar? Malditos Eventos negativos Eventualmente eu vou ter que ir Pegar mais um general aqui Isso Mais para frente Eu vou ter que recrutar Um conquista Com certeza Eu queria fazer isso agora Mas não vou não Porque Preciso comprar a renascência Quase lá Hein galera Quase lá Caramba Eu esqueci de um detalhe Provavelmente Eu vou gastar Muito Dinheiro Para comprar a renascência Tem isso galera Tem isso Nesse momento Já estamos perdendo dinheiro Uau Tá Então Isso também Complicado Posso dar Tech Up Ainda não Vou comprar a renascência Primeiro Cara Eu preciso de grana Só que tem alguma guerra Que eu possa travar Aqui Eu consigo de grana Eu consigo de grana Você é aliado com o Haishi E aliado com o Solon E você está em guerra Contra a Yeren Tipo Yeren está te atacando Eu poderia tentar me infiltrar Nessa guerra Aqui Peraí Vamos lá Solon Uau Tech 8 What the fuck Solon Tá zoando Pô E Haishi Tech 7 Ah não Minha teclada já está muito baixa Não consigo tirar dinheiro Desses caras não Quanto que custa o próximo click 108 pontos Ok Vou acelerar Quase 100% de Spineatork Em Ashkaga Deixa eu Tem mais alguns clans aqui Talvez aqui Ok Thank you Tem mais um lugar ainda Perfeito Ok Aqui em você também Eu deveria estar declarando guerra em você Nesse momento Deveria estar declarando guerra em você Inclusive Deixa eu até olhar uma coisa aqui Militar Naves Talvez Ashkaga seja o cara Ashkaga tem 6 galeões de combate ainda Fala sério Ashkaga Tá zoando Pô Cara Como que eu vou conseguir Fazer 6 Nessa província Ele sempre vai bloquear Ele tem muito galeão de combate 6 Eu poderia fazer 6 galeões também Qual que é a sua tech diplomática? 5 64 Galeões de combate são evoluídos quanto? Deixa eu olhar Tech 10 Então demora Será que eu vou ter que fazer isso? Deixa eu olhar de novo 2 light chips 6 galeões de combate E 8 Navios de transporte Como que esse cara consegue ter estudo de navio ainda? Não faz sentido Ok galera Eu Vou encerrar esse episódio Vou encerrar esse episódio No próximo episódio Eu provavelmente vou tentar declarar guerra contra esses caras Pra Enfim Conseguir grana Talvez algumas províncias Eu não sei Meu nome é o Aka Mas é um prazer ter vocês comigo Aquele abraço Até mais Tchau 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 Tchau